Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, eu sou a Gabriel, e no vídeo de hoje a gente veio falar um pouquinho mais pra vocês sobre as entrevistas do Super Greeter, que é esse segundo programa da Disney que a gente fez. O Super Greeter, ou International Super Greeter, ou International Summer Greeter, ou Park Greeter, ele é o segundo intercâmbio da Disney depois do ICP, certo? E a entrevista dele é um pouquinho diferente do ICP, no ICP você tem que ir até uma cidade específica onde esteja acontecendo a entrevista, esperar numa fila, tem que se cadastrar no site, na verdade, se cadastrar no site, assiste palestra, aí se você passa da primeira fase, tem a segunda entrevista que só acontece em São Paulo. Na verdade, a entrevista do Super Greeter é muito mais fácil que do primeiro programa, se você nunca aplicou pra Disney, se você tem curiosidade de saber como é que é, vou deixar o meu vídeo falando sobre as duas entrevistas que tem aqui em cima, vocês podem clicar aqui e ir pra eu assistir o vídeo. E como eu tô falando pra vocês, a entrevista do Super Greeter é muito mais fácil, você faz uma application online, no nosso ano, abriu no dia 2 de outubro pra gente fazer essa application e foi até o dia 27. E fazer a application nada mais é do que você preencher os seus dados e você fazer o upload do seu currículo e da sua letter. O currículo é fácil, né, é basicamente tudo que você já fez, suas experiências de trabalho, é muito importante colocar o seu ICP lá, pra gente ficar em ciência do que você fez exatamente. A letter não tem muito aqui no Brasil, mas o que você faz é basicamente escrever como que o programa vai contribuir pra você, como que você vai contribuir pro programa, por que que você quer fazer parte dele, como que é um sonho seu, explicar essa conexão com a Disney, tem muita gente que gosta de colocar, a Disney é uma coisa que, desde que eu era criança, muita parte da minha vida e tal, então é bem legal você fazer isso e fazer bem caprichado mesmo, pra meio que convencer eles de que, pô, essa pessoa aqui, ela realmente tá dedicada, ela quer, ela vai trazer bastante pro nosso time. A diferença também entre o Super Greeter e o ICP, é que no ICP você fez a entrevista e você tá dentro do programa, tipo, você vai esperar seu resultado. A diferença do Super Greeter é que você faz essa application, mas isso não é a garantia de que você vai ser selecionado pra entrevista. Tipo, se você quer participar do programa, você não sabe nem se você vai poder participar da entrevista pra participar do programa. Geralmente pessoas que tiveram muitos pontos durante o ICP, tipo assim, ah, matou o serviço muitas vezes, chegou atrasado, ou então alguma coisa mais séria ainda, não voltam pro programa. Acho que nesse ano não teve ninguém com mais de três pontos que passou, eu acho. Então, tipo assim, você tem que ter feito um bom histórico na Disney pra você conseguir voltar pra esse programa. Aí tá, a gente fez essa tal dessa application no dia 2 de outubro e no dia 16 a gente recebeu um e-mail falando que a gente ia sim, finalmente, participar da tão sonhada entrevista. E aí foi a hora da gente se preparar, a gente estudou muitos e muitos e muitas perguntas e assim como eu fiz no ICP, eu vou deixar o link aqui embaixo, de um post no blog que eu fiz com todas as perguntas possíveis pra você treinar pro seu super guíder e pra ser tudo ok na sua entrevista. A minha entrevista foi no dia 23 de outubro e a do Gabriel foi no dia 7 de novembro. Então, agora falando sobre a minha entrevista. Eu anotei aqui todas as perguntas que caíram na minha entrevista pra poder falar pra vocês, porque é importante saber, né? É legal saber o que caiu na entrevista dos outros. Pra você se preparar tão bem. Aí no dia da entrevista eu acordei cedo, tinha marcado o horário certinho, o dia certinho, e aí é como se fosse um tipo de Skype. Você recebe um link por e-mail pra você clicar e abre uma telinha como se fosse de Skype. Você vê a pessoa, a pessoa te vê. No meu caso, ela me ligou e eu fiquei falando com ela no telefone enquanto ela via a minha cara. A minha entrevista durou entre uns 20 e 25 minutos, mais ou menos, foi bem longa. E as coisas que ela me perguntou foi, onde você trabalhou? No ICP, no caso, eu trabalhei no médico, fui custório. Aí ela perguntou como que foi, eu expliquei, não sei o quê. Aí ela perguntou como que foi a minha experiência, né? Que é isso, como que foi o programa. O que que eu mais gostei da minha experiência. O que que eu fiz depois que eu voltei. E o que eu faço no meu trabalho. Tipo assim, eu tava fazendo estágio numa empresa lá de... Departamento de Marketing. É, Departamento de Marketing. Eu tive que explicar pra ela tudo que eu fazia. Aí ela perguntou por que que eu queria voltar a trabalhar na Disney de novo. E nessas entrevistas da Disney, eles sempre fazem umas situações de problema. Super Greeter é um programa que você tem que lidar com os grupos de turismo, não sei o quê, e blá blá blá. E aí ela fez uma situação problema em que ela perguntou. Ah, se o líder do grupo de turismo não quiser te ouvir, ou então estiver muito nervoso, o que que você vai fazer? É, como você vai resolver esse problema? Perguntou como que eu fiz pra representar o meu país no ICP. O que que eu faria se eu tivesse um problema com co-worker? Perguntou se eu falava espanhol, que é um requisito muito importante. E fez outra situação problema, que é tipo assim. Ah, você sabe que os cast members americanos não tem muito contato com os Super Greeter. Acontece só uma vez no ano o programa, então eles não conhecem muito de vocês. O que que você faria se tivesse um problema com a pessoa, como você explicaria o seu programa? Durante as entrevistas também, eles sempre falam, ah, você vai ter que trabalhar no sol, você vai ter que ficar muitas horas em pé, você tem problema com isso, essas coisas básicas. Quem fala que sim? Então, quem fala que sim, tipo, você tá querendo ir. Ah, não vou querer ficar no sol não, não sei como você me deixar na sombra. Né? Não é condicionado de preferência. Aí perguntou se eu trabalhei só no Magic Kingdom, eu falei que no meu ICP eu peguei shift em outros parques também. E aí eu fiz uma pergunta pra ela, porque como eu queria muito cair no Magic Kingdom, eu perguntei, ah, tem a possibilidade de eu cair no Magic? Porque eu queria muito e tal, ela falou que geralmente os PGs caem no mesmo lugar que eles fizeram o ICP, mas que não era garantia. E aí foi, minha entrevista foi isso, foi super legal, foi super descontraída, foi melhor, porque as minhas entrevistas do ICP, eu tava mais relaxada, eu acho. Só de ser em casa, já tira um pouco do feito, né? Nossa, não. A gente tá lá, tranquilo, você acorda na sua hora, depois acaba ali, você já fecha e vai... É, o ICP é mó tenso, tipo, você vê todo mundo lá engolmadinho, assim, tipo, morrendo, com currículozinho na mão, nervoso, tente. A gente chegar num lugar lá, tipo, num prédio, assim, tal. Acordar horas antes. O PG foi muito mais tranquilo e foi de boas a minha entrevista. E a sua? Então, a minha entrevista também foi meio longuinha, foi tipo, 20 a 25 minutos também, foi por aí. E a primeira pergunta que ela fez foi qual foi o meu visto no ICP, meio whatever. Tipo... Aí eu falei J1, né, que é o J1. Depois disso ela perguntou quando que eu trabalhei aqui, que ela tá, acho que ela tava meio perdida, assim, não sei. Ela tava tipo, quem é você? Você já participou do programa? Não sabia, nem se ela sabia que eu fiz o ICP. Eu tô com o único que eu trabalhei na Disney pela última vez, perguntou qual que foi a minha role, perguntou por que que eu queria voltar. Aí a outra pergunta que ela fez foi o que que ia ser um representante cultural, que é muito importante, né? Você basicamente faz isso no PG, você é um representante do Brasil e da América Latina no geral. E vão te perguntar isso lá também, tipo, cara, o que que você faz aqui? Exatamente. Aí você tem que explicar o que que você faz. Não só turista, não só guests nos parques, como gente que trabalha com você. Já teve muita gente que me perguntou durante o programa. Cara, o que que vocês fazem aqui, vocês de camisa verde? É, porque a gente não entende. O povo não entende muito os americanos. A outra pergunta que ela fez foi como que eu me sentiria trabalhando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque é o que a gente faz no PG, a gente lida com grupos de turismo. A gente já chegou a pegar grupo lá de 900 meninas argentinas. Então é brabo, é brabo. Perguntou uma situação difícil que eu passei no ICP e como que eu resolvi essa situação. Depois a gente só perguntou como que eu faria para tornar os outros guests mais receptivos aos grupos de turistas. Porque as pessoas na Disney odeiam grupos de turistas. Odeiam, especialmente americanos. Odeiam. Eles com uma cara feia danada. Tipo, eles veem os grupões latinos chegando. É. Um monte de criança, o povo já fica assim. E com razão, porque o pessoal atrapalha muito. É, eu sou muito bagunceiro. Nossa senhora. Por mais que os grupos sejam organizados, porque tem muitos grupos que é organizado, é muita gente andando junto ao mesmo tempo. É uma massa de pessoas indo para um lugar só. Cantando, gritando, tirando roupa. É, tipo, não tem o que fazer, sabe? É complicado mesmo. Perguntou como que eu representaria minha cultura, como que eu representaria o Brasil. Ela fez uma situação, problema também, que é se você estivesse na Space Mountain, como você garantiria a segurança do grupo que está chegando lá? Meu Deus. Tipo... Meu Deus. Eu lembro que nessa hora que ela perguntou isso, eu não soube muito o que fazer, o que falar, tipo, porque o que a Space Mountain tem a ver? Sei lá, tipo, ela tem alguma coisa especial, né? Você é a segurança do grupo. Sei lá, eu não lembro nem o que eu respondi. Ah, você inventou alguma coisa. Deu certo também. Provavelmente eu usei as four keys da Disney. É, provavelmente... É, a safety comes first. Perguntou também, se os grupos têm um itinerário, o que você faria se o líder não precisasse seguir esse itinerário? É, se eu tiver algum problema com co-worker, como que eu trabalharia em conjunto com uma outra role? Porque eu perdi e a gente fica meio largado no parque, né? A gente não tem uma role específica. É, como você se comunicaria com os outros co-workers pelo parque, rádiozinho. Perguntou o que eu fiz, né? Depois do ICP, o que eu fiz no Brasil, depois que eu voltei. E se vai ser um problema pra mim fazer o programa por algum motivo. Seja faculdade, trabalho... E foi só isso? Ah, foi só isso mesmo. E o que você achou dessa entrevista no geral? Você achou bom? Foi legal, ela foi muito gente boa, foi muito tranquila. Todas eles são, eu fico impressionada. Eles são, eles são muito legais. E o ritmo dela tava meio que combina com o meu também. Ela não fazia muita gracinha. Ela não era, tipo, totalmente séria. Também foi tranquilo, ela ria das minhas piadas. Ela me deu abertura pra brincar também. Eu também é o tipo de pessoa que faz piada em entrevista. Pois é, eu ganhei a pessoa através da risada. Não, mas enfim, foi tranquilo, foi tranquilo, foi de boa. Então foi assim que foram as nossas entrevistas. Se você vai fazer entrevista por Super Greeter, se você pretende aplicar algum dia. Estuda muito, é aquela coisa, né gente? O programa da Disney, se você já fez uma vez, você já sabe como fazer da próxima vez. Estuda, pesquisa, treina pergunta, treina o seu inglês. Tenta, tipo, sei lá, aprender uma nova língua pra melhorar seu currículo. Tenta trabalhar em um novo lugar, tenta fazer voluntariado. Tenta fazer alguma coisa que melhore o seu currículo e pareça mais apetitoso para a Disney. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. E eu vou deixar aqui embaixo também o canal do Gabriel. Pra quem não sabe, ele também tem um canal. E acompanha os vlogs da viagem, que eu tô postando tudinho. Como foi o nosso dia a dia, como era o nosso trabalho. E ainda tem muitos vídeos pra sair aqui no canal, tá bom? É isso aí. É isso aí. Acompanhe. Tchau. Falou, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.